E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, vocês vão assistir o meu vlog de leitura de Império de Tempestades, que é o quinto volume da série Trono de Vidro, da Sarah J. Mestre. Se vocês não sabem, eu tô fazendo vlog de leitura de todos os livros, vocês estão me acompanhando aqui na leitura da série. Então, caso vocês não tenham visto os primeiros vlogs, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, tá bom? Hoje vocês vão ver as minhas reações, os meus comentários, muito choro, muito surto, lendo Império de Tempestades. Eu nem preciso avisar que esse vídeo tem spoilers, assim como os outros. E quando eu terminar toda a série, eu volto pra fazer um vídeo sobre ela, contando as minhas impressões, o porquê que eu gosto, tudo sem spoilers pra quem quiser enviar pra amigos que ainda não leram, pra tentar convencer eles, né? Porque a gente sempre tenta trazer as pessoas, né? Pro universo da fantasia, da Sarah J. Mestre. Eu vou avisar mais pra frente também, mas eu queria avisar pra vocês que, a partir de agora, a gente vai ter um vídeo por semana no canal bem mais longos, né? Vocês estão vendo que os vídeos têm em torno de 30 minutos a uma hora e pouco e tudo mais. Então, os vídeos vão ser mais longos, só que vamos ter um por semana daqui pra frente, tá bom? Porque vai ser mais coerente com essa época. Mas eu volto pra explicar melhor pra vocês, beleza? Bom, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Claro, não esquece de deixar o seu like. E aproveita e se inscreve no canal também aqui embaixo. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. Claro, se você quiser comprar Trono de Vidro, eu tenho os links aqui embaixo na descrição. Todos vão direto pra Amazon pra você comprar os livros e também os e-books de Trono de Vidro. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora pro vídeo. Solta a vinheta. Beijo. E aí, pessoal, vim dar updates de Império de Tempestades. Eu já comecei a ler e expliquei todos os paranóis, né, de que eu vou ler o livro único. Até agora eu tô meio me questionando aqui se eu vou ler o livro sozinho ou se eu intercalo os capítulos. Mas enfim, acho que eu vou ler só o livro sozinho. Eu já tô no capítulo 5 e a leitura é muito mais dinâmica nesse livro, assim, 3 mil vezes mais. E eu digo que, tipo, o anterior ainda não é igual a esse daqui. O Império de Tempestades é muito mais dinâmico, tipo, eu tô enlouquecida já lendo a história. Eu tô, assim, querendo comer o livro, literalmente, pra saber o que as coisas acontecem. Eu acho que nesse primeiro momento, inclusive, o livro já desencadeou diversos sentimentos. Um deles foi de revolta, inclusive. Eu cheguei naquela partinha em que ela vai encontrar os lordes, alguns dos lordes, né, pra ela poder se apresentar como a Ellen e tudo mais e voltar a reinar, terrassem. Só que tem aquele Lorde Daryl lá, que é um pé do saco, mano, que ódio daquele cara. E eu só fico assim, esse menino, você vai ficar quieta, amor? Você é Selena Sedotin. Você é a Ellen Galantinhos. E você vai ficar quieta, meu amor. Ah, tá errado isso aqui. Gente, ninguém falou nada, eu fiquei assim, o quê? Ninguém vai abrir a boca pra falar nada aqui, não? O que que é isso? Nossa, eu fiquei muito possessa. Mas, assim, conhecendo Sarah J. Maes, eu sei que em algum momento a reviravolta vem. Em algum momento ela vai fazer o Lorde Daryl ficar quieto. Ficar, tipo assim, pianinho com ela, entendeu? Mas, assim, fiquei com uma raiva, hein? Porque aqui, ó, gente, eu quase, eu conversava com o livro, assim, fale alguma coisa, garota. Vai ficar, deixar ele falar as coisas. Tava esperando, sabe, uma lacração, assim, da Ellen nele, mas não veio. Fiquei mais possessa por conta disso ainda. Mas, enfim, tô muito curiosa pra saber o que que vai acontecer com a Menon também. Porque eu sei que ela vai ficar com o Dorian. Se você não sabia disso, me desculpe. Mas, enfim, eu peguei esse spoiler. Em algum momento ela vai se virar contra a matriarca e eu tô ansiosa pra ver isso, eu sabia? Porque essa matriarca é um porre. Só de ela ter vendido as bruxas pra esse cara já é, já não mostra que ela é, que ela é zoada da cabeça. Eu quero muito ver essa cena que ela vai se virar contra a matriarca. E as 13 vão junto com ela, viu? E agora também a gente já tem a presença do Erawan. 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 Sei lá como é que fala. Eu vou falar Erawan. Não, eu vou falar Erawan. 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 Não consegue, né? Sei difícil falar os nomes disso aqui. Erawan. Erawan. Eu vou falar Erawan, porque eu acho que é mais fácil. A gente já viu que ele tá numa forma de rei Valg mesmo. Então, provavelmente, ele deve ter se descartado daquele corpo do Perrington. E agora ele tá como um rei Valg, tipo, loirinho e tudo mais. Um rei mesmo. Só que agora eu fiquei em dúvida se, tipo, é a forma física dele mesmo. Ou se simplesmente ele pegou outra carcaça, entendeu? Eu acho que deve ser mais isso do que se for a forma física dele, porque não faz sentido. Mas, enfim. E uma coisa que me intrigou um pouco é que, tipo, eu entendi que as Bico Negro... Eu entendi que as bruxas, elas descendem de uma linhagem dos Valg mesmo. Elas têm sangue de Valg. E tem algumas bruxas que têm os olhos mais dourados, que é, tipo, a linhagem mais pura desses Valg. E eu entendi que a Mê não tem esses olhos dourados. Só que aí, tipo, fala no livro que são olhos de rei Valg. E aí eu fico me questionando, tipo, ela é filha de quim, né? Sei lá. Tipo, às vezes eu acho que ela é mais poderosa do que ela imagina. E a gente vai ver que ela tem uma relação muito mais forte com os Valg. Só que isso pode ser que ajude ela a acabar com os Valg, entendeu? Deu pra dizer? Espero que sim. Mas, enfim. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu sei que eu vou comer, provavelmente. Tô feliz por isso, inclusive, que eu amo comer os livros da Sarah J. Mestre. Vou ficar com uma ressaca e com uma saudade muito forte desse universo. Mas, tudo bem. Mamacita vai ter que aparecer em algum momento pra lançar os próximos livros. Já, ó. Tá muito sumida. Deu a hora dela já, né, amor? Vamos se reerguer aí das cinzas, né, Sarah J. Mestre? Tá chegando seu momento. É verdade? E é isso. Eu volto com mais updates pra vocês, tá bom? Beijo. Oi, pessoal. Gente, que sono que eu tô. Deus do livre, meu. Vai ter um sono, uma gastura. O que eu tava fazendo até agora, junto com a Mari, o roteiro de A Corte de Neve e Fúria. Ai, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um desabafo aqui. Tô fazendo esses vídeos de histórias completas dos livros, né? Enfim, contando a história completa dos livros. Principalmente de Acotar, que eu comecei a fazer isso, né? É um projeto muito legal, que eu gosto muito de fazer. Porque eu sei que tem uma utilidade muito boa pras pessoas. Mas dá um trabalho. Ave Maria. A gente dá um trabalho de um jeito que vocês não têm ideia. Mas tudo bem. Tamo aí. Tamo quase terminando o livro, já, pra contar as partes mais importantes. Li muito mais de Império de Tempestades. Tá aqui comigo, inclusive. Eu já tô na página 154. E eu literalmente estou comendo esse livro. Esse livro é muito mais fácil de ler do que os outros, gente. Mil vezes mais fácil. Assim, num nível que agora parece que eu tô lendo Sarah J. May, sabe? Tipo, agora que eu tô sentindo... Ai, sei lá. Agora que eu acho que vai começar o negócio mesmo, sabe? Então eu tô mega animada. Eu tenho algumas considerações pra fazer. Primeiro que acontece muita coisa, né? Nesse início. E não é nem muita coisa de plotes. É muita coisa de, tipo, informações e coisas que a gente vai sentindo. Primeiro que a gente foi... A gente viu que a Menon e as Bico Negro lá, elas foram tomar a Forte da Fenda. Forte da Fenda? Forte da Fenda, acho que é. Que essa era a ideia do Erawan. E ele queria o Dorian pra ele. Justamente porque o Dorian tem um poder muito puro de Féricos, assim. O poder dele é extremamente puro. E seria essencial pra ele se tornar um rei Valg também. Só que a Menon, ela chega naquele lugar e ela sabia que as Pernas Amarelas, elas iam destruir a cidade. E, inclusive, reivindicar a morte do Dorian pra elas. Porque o cara falou que queria ele vivo, mas provavelmente elas iam querer matar ele, de qualquer forma. Só que a Menon conseguiu chegar antes e conseguiu salvar o Dorian, que foi, tipo, uma das partes que eu mais gostei. Porque ela quis salvar ele mesmo, sabe? Tipo, ela sabia que aquilo, que aquele destino pra ele, como um príncipe Valg, ia ser terrível. Eles já, assim, montaram um laço entre eles, né? No outro livro. E agora se fortificou ainda mais. E a Menon, aos poucos, ainda tá escolhendo o lado dela, né? Tipo, ela já tá, basicamente, contra a avó matriarca e contra o Erawan. Só falta, justamente, um ponto ápice pra ela desgrudar dessa parte da batalha e ir pro lado da Ellen, com certeza. Ela só não se deu conta ainda disso. Mas eu achei muito legal, achei muito legal. É, também... Achei muito legal, não. Eu fiquei com muita raiva daquela cena. O Lorde Daryl... Nossa, tá cuspindo, né? Vocês viram? Do Lorde Daryl... Daryl que fala? Acho que sim. Que é um dos Lordes lá que compõe a devastação. Que são... Os Lordes que restaram ali de Terrassem. Eles meio que comandam Terrassem agora. Justamente, eles receberam muita ajuda do Aedion durante todo esse processo. Porque o Aedion era o espião, basicamente, deles. Só que a Ellen quer voltar e quer conquistar o trono que ela tem direito. Porque ela é herdeira de Terrassem. Mas esse cara, ele era amante ou, tipo... Eles eram casados mesmo. Ele... O Daryl era amante do Orlon. Que era, tipo, um dos reis de Terrassem. Um tio-avô da Ellen. E ele acha que ele tem por direito Terrassem, entendeu? E ele foi extremamente grosso. Extremamente ridículo com a Ellen. Muito preconceituoso. Muito ignorante mesmo da... Tipo... Sabe aqueles velhos ignorantes? Foi exatamente isso. E ele falou coisas terríveis pra Ellen. E assim... Péssimo. Só que, depois disso, a Ellen meio que... Entendeu que ela não poderia discutir muito com ele. E que eles teriam que ir em busca de aliados, acima de tudo. Pra poder bater de frente com esse cara e com os outros lords da devastação. Então, ela decide viajar lá pra Baía da Caveira. Pra tentar pegar o Rolf como aliado. Só que esse Rolf é justamente aquele cara, aquele pirata. Que ela causou com ele lá em A Lâmina da Assassina. Ou seja... Como ela vai conseguir isso, eu não sei. Mas... Eu tenho na minha cabeça que, tipo assim... Eles têm um inimigo em comum. Então, basicamente, isso pode ser o suficiente. Além de mais alguns acordos, né? Pra trazer o Rolf pra aliança dela. Assim como ela provavelmente vai ter que pegar outras pessoas pra aliança. Mas, enfim... Ela mandou o Rowan na frente pra poder capturar... Captura não. Pra poder salvar o Dorian. De toda aquela... Eles receberam as notícias, né? De que Forte da Fenda ia ser atacada. E, ok. O Rowan conseguiu salvar o Dorian. E a Menon também, de alguma forma, salvou. Porque ela deixou ele ir embora, né? E eles estão viajando lá pra Baía da Caveira. Assim como agora... Ai, também teve uma parte muito legal. A Ellen, o Aedion e a Lisandra. Que agora eles estão viajando juntos, né? Porque a menininha ficou lá com o Rem e o outro. Eles pararam em uma cidade. Que agora eu esqueci o nome da cidade, gente. Eu vou ter que procurar o nome da cidade. Duas horas depois... E Lyon. A cidade. Só que é a cidade que tem o templo do Brennan. Que, né? Os bichinhos ali da floresta. Meio que deixaram uma mensagem pra Ellen. Que basicamente foi uma mensagem de Brennan também. Pra ela visitar esse templo. Porque o próprio Brennan queria falar com ela, né? Essa cidade estava toda tomada pelos soldados de Adderland. E ela foi até lá. E, inclusive, ela queria passar uma mensagem pra eles. Porque ela precisava ir mostrando aos poucos. Que a rainha de Terrassen tinha voltado, né? Então, ela acabou dizimando aqueles soldados de Adderland. O que foi muito legal. Porque, tipo... Eu até grifei uma parte, assim. Porque acho que foi uma das partes da batalha que eu mais gostei. E foi aqui o Aedion. Na visão do Aedion, né? Que ele falou assim... Como se apagasse uma vela, a Ellen exalou um sopro na direção do homem. Primeiro, o comandante ficou quieto. Como se cada pensamento, cada sensação tivesse parado. Então, o corpo pareceu enrijecer. Como se tivesse sido transformado em pedra. E, por um segundo, a Aedion achou que o homem tivesse sido transformado em pedra realmente. Pois a pele e o uniforme de Adderland assumiram diversos tons de cinza. Mas, quando a brisa do mar soprou e o sujeito simplesmente desabou em nada além de cinzas. Ele percebeu, bastante chocado, o que a prima fizera. Ela o queimara vivo, de dentro para fora. Eu achei essa parte magnífica. Extremamente incrível. Foi uma das partes que eu mais gostei, inclusive. E aí, ela entrou dentro do templo e conquistou aquilo pra ela. Ali tinha uma grande pedra onde ela conseguiria se comunicar com o Brandon. E ele veio até ela, inclusive. E falou como ela tinha que ir até um pântano de pedra pra achar o fecho. Porque esse fecho, que seria a possibilidade de ela juntar as três pedras de Weird. E finalmente fechar aquele portal pra sempre, entendeu? Só que ele não deu mais nenhuma ideia, nenhuma coisa, nem nada. E ainda falou que não sabia se a Maeve poderia ser assassinada ou não. Porque ela tem um poder muito antigo. E ela é muito velha, muito antiga. Ela sobreviveu a diversas vezes em que ela tava quase morrendo. Então ele não sabia se ela ia conseguir matar ela. Ou se ela era imortal naquele quesito também. Só que bem na hora que eles estavam indo embora, além de ela mandar uma mensagem, né? De tipo, ai, a rainha de Terracin chegou e eu sou poderosa e tudo mais. Ela também mandou uma mensagem da localização dela. Então o Erawan vestiu a casca de um dos generais que cuidava da Selene em Dovier. Que era terrível, inclusive. Justamente pra balançar um pouco ela. E pra tentar acabar com ela ali mesmo, naquele templo. Ou pelo menos enviar a mensagem de que, cara, ia ser muito difícil. Ela ia precisar de muita ajuda pra poder devastar o Erawan. E no final ele acabou indo embora. Mas só porque ele quis ir embora de alguma forma, entendeu? Então ela percebeu que, ok, ela era a rainha das chamas, né? A rainha do fogo. Mas ele também era o rei das sombras. Então, tipo, ia ser muito difícil acabar com ele. Ah, e outra coisa também legal que eu achei é que o Erawan, ele vai ajudar o Dorian a controlar a magia dele. Vai ensinar mais sobre magia pra ele. É uma coisa que eu achei super legal. Até porque o Dorian precisa muito disso, né? Ele tem uma magia muito pura, muito superior, até superior à do Erawan, da Ellen. Enfim, agora que ele vai aprender sobre isso, eu acho que vai ser muito útil. Eu tô indo pra outras partes agora e volto com mais updates pra vocês. Mas eu tô gostando muito do livro. Tipo assim, muito, 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 muito. E eu até tô pensando nessa vez em ler os livros de Trono de Vidro assim, seguidão, sabe? Sim, eu sei que isso vai me dar uma ressaca literária. Mas eu tô com um pouco de saudade disso. Porque esse ano de 2022 inteiro, eu fiz de tudo pra não cair em ressaca literária. Então eu comecei a ler, por exemplo, o De Sangue Cinzas. Eu fui intercalando um livro com outros, justamente pra não ter essa continuação. Fiz isso com Trono de Vidro também, de ler um livro espaçado com outros livros. Pra não me dar ressaca literária. Mas eu fiquei com uma sensação de que eu acabo esquecendo mais rápido das coisas. Que talvez seria mais necessário eu ler um seguido do outro pra não esquecer tanto. E também eu senti muita saudade de ter essa sede de ler um livro atrás do outro, sabe? Porque eu lembro que eu fiz isso com Acotar, eu li um livro atrás do outro, eu fiquei enlouquecida. Tive uma ressaca literária do caramba. E tipo assim, senti uma falta absurda, uma abstinência absurda de Acotar depois que eu terminei. Mas foi uma sensação tão única que eu fiquei com saudade de sentir isso de novo, sabe? E eu sei que eu vou sentir isso com Trono de Vidro. Porque eu sei que a Sarah James biscoitou nesse livro aqui. Então eu acho que eu vou fazer isso sim, eu vou ler um atrás do outro. Só falta três livros pra eu terminar, com milhões de pasmas, mas enfim, vou terminar. E aí eu volto aqui com updates pra vocês, tá bom? Pretendo ler Trono de Vidro um seguido do outro agora. E vamos lá. Gente do céu, eu tô aqui comendo pipoca e lendo livro. Calma! Eu tô... Calma, que aconteceu um bagulho muito surreal de bom. Nem botei luz, nem botei nada, porque assim, foi um... Gente, tô impactada, calma. Desculpa, que eu tava comendo pipoca. E aconteceu um plot. Capítulo 17, Império de Tempestades. Mano, acho que foi uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. O que foi eu... Não, primeiro que eu tava esperando que a Menon matasse a avó dela a qualquer momento. Porque aquela avó é um porre. Ela jura que ela acha que ela se acha naquela merda. E as bruxas estão muito erradas há muito tempo. Tipo, já era pra elas terem acabado com essa ideia de hierarquia que é brutalidade, disciplina, não sei o que. Sendo que, tipo, não tem amor, não tem nada. Elas são péssimas. Mas eu não achava que ia ser assim. E eu estou... Nossa, foi a melhor cena que eu já vi na minha vida. Não, teve outras maravilhosas. Mas é que ela... Ela indo decapitar a Asterin, né? Por todo o Paranauê. E ela me vira... Não, eu vou ler pra vocês. Vou ler pra vocês. Eu arrepiei inteira. Eu me arrepiei inteira. Ela aqui, ó. A matriarca das Biconegras disparou. Acabe logo com isso, Menon. Eu falo Menon, tá? Ardeira encarou Sorrel, então Asterin. E deu às 13 sua ordem final. Corram! Então Menon, Bico Negro, se virou e desceu ceifadora do vento sobre a avó. Essa menina... Essa menina é a minha nova personagem favorita. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque a gente já sabe aos poucos que a Menon tá se virando contra as bruxas. Principalmente contra a avó, porque a gente sabe que ela é a pior. Fora as pernas amarelas, que também é ruim. E a azul lá é a melhor. Mas eu não sabia que ia ser assim agora, juro por Deus. Nossa, que cena satisfatória. Que cena incrível. Gente, eu tô acertando, juro por Deus. Nem sei se eu vou conseguir continuar lendo, porque eu tô assim, gente. Aquela velha precisava morrer muito. E eu achei foi pouco. Eu achei foi pouco. Gente, perfeito. Olha, olha... Vou te contar um negócio. Bom, amei essa cena. Olha, esse livro. Ele tá indo de melhor a melhor. Nem sei como eu falo isso. Mas tá indo muito bem. Eu tô amando desde o início. Gente, eu tô surpreendendo. Essa cena foi muito boa, vocês não estão entendendo. Essa cena foi surreal. Olha. Gente, volto com mais updates. Mas essa cena foi boa, hein? Nossa, eu arrepiei. Você é louco. Mas conquista meu coração. É difícil superar essa mulher. Ave Maria. Volto depois com mais updates. E aí, pessoal? É... Ia começar o vídeo, mas não é o vídeo que eu vou começar. Eu tenho mais updates pra fazer sobre Império de Tempestades. Eu tô simplesmente amando o livro. Muito mais do que os outros livros que eu li de Trono de Vidro até agora. Até porque as coisas estão muito mais dinâmicas e tals. E eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro que eu esqueci de falar sobre o Lorcan. E a Elid. Eu já li bastante deles. Até porque vai alternando os capítulos, né? Mas eu esqueci de falar do ponto de vista deles da história, inclusive. Nos outros vlogs. Então, eu queria dizer que eu tô amando a construção da Elid nesse processo de crescimento. Porque a gente sabe que ela sempre teve um temperamento um pouco mais... Um pouco mais ativo. Um pouco mais de iniciativa. Desde quando a gente conhece ela. Só que... Como ela era muito submissa. Como ela era presa pelo tio e tudo mais. Inclusive, vivia ali em Morat com as bruxas. Era muito difícil pra ela tomar alguma iniciativa sem correr muito perigo. Só que agora que ela tá fugindo de Morat pra poder chegar até a Eileen. Eileen? Gente, eu sempre falo do meu jeito, tá? Mas enfim, você pode falar do jeito que você quiser, tá? Porque eu falo da maneira que aquece o meu coração. Mas enfim, a Eileen. Como ela tá procurando a Eileen e a Selena, né? Que ela não sabe que as duas são a mesma pessoa. Agora que ela tá sozinha. Que ela tá tendo que passar por momentos em que são de perigo. Que ela precisa fugir e tudo mais. Ela tá muito mais tomando a iniciativa. Tomando as rédeas da situação. E eu tô gostando muito mais dela. Tô achando que é um progresso muito legal pra essa personagem. E ainda gostei da relação que ela tem com o Lorcan. Ali naquele... Nessa história toda. Ainda assim, não consigo gostar completamente dele. Porém, eu tô gostando dessa parceria que eles estão fazendo ao longo da história. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tô bem na parte agora em que eles entraram na carroça da trupe, né? Tipo, de um circo, assim, pra poder fugir. Fizeram toda uma encenação. Inclusive, Elidia que cabeceou toda essa história. E eu adorei que ela teve a iniciativa, que ela foi rápida. Assim, ela teve pensamentos estrategistas muito legais. Que a gente não esperava dela, sabe? Eu acho que isso que é legal surpreender em personagens, né? Tô curtindo muito essa parte deles. Como vocês viram, eu tive um surto no meio da leitura. Porque chegou uma das partes que eu mais queria que chegasse. Mas depois eu continuei lendo e aí ferrou tudo. Porque a Menon... Primeiro que essa cena foi uma das melhores. Capítulo 17. Nunca vou esquecer. Uma das melhores cenas desse livro. Teve outra que eu já vou contar pra vocês. Uma das melhores cenas desse livro que foi quando a Menon teve que... Ela ia cortar a cabeça da Asterin. Asterin. Que é a meio que imediata dela ali. Não é imediata. É tipo, a segunda no comando. E tava todo mundo das três incomodada com essa situação. Porque elas sabiam que, tipo... Acho que meio que foi a gota d'água em um negócio que já tava transbordando. Porque a Menon e as três já não tavam concordando com a ideia de fornecer bruxas pros Valg. Colocarem bebês Valg dentro da barriga das bruxas. Já não tava descendo muito bem essa história. Coisas que falaram pra Menon também no quesito de... As bruxas não tinham essa tradição de ser brutais, disciplina, de não ter amor ali no negócio. E vocês foram criadas pra ser dessa maneira. Então não precisa ser assim. Já dá pra perceber que a Menon, ela tem muito mais amor, muito mais justiça. Tem muito mais essa coisa sentimental pelas pessoas que são fiéis a ela, que cercam ela. Do que a avó e inclusive do que todo clã de bruxas, né? Ela não segue muito essa vibe. A gente percebe que ela se incomoda por dentro com algumas regras e tradições do clã das bruxas, né? Mas eu já tava querendo que ela matasse a avó dela há muito tempo. Ela era aquela véia, precisava muito morrer. Desculpa. Não sei o que eu tô tentando ser family friend, mas enfim. Eu já tava muito brava com isso. Esse capítulo 17, em que ela vai, tipo, tacar a faca na Asterin. E aí ela vira pra avó, pra matar a avó. Foi perfeito. Tipo, meu coração começou a bater, assim, de um jeito muito descompassado. Eu amo quando tem essas cenas de reviravolta nas fantasias, sabe? Que a gente fica, assim, enlouquecido. Meu Deus, eu quero... Perfeito! Perfeito. Só que... No capítulo seguinte, que eu achei que nós ia ver a véia morrendo, estribuchando, lá no negócio. A véia não estribuchou. Só fez o arranhão lá na véia. Arranhão não, machucou a véia. A bruxa véia. Só que daí ela já, tipo, teve uma batalha ali com a Menon, de unhas, não sei o que. Que ela meio que estraçalhou a barriga da Menon também, que tava, tipo, meio que... Né? Ali o negócio. Mas a Menon lutou até o final e tudo mais. E a avó falando que ia caçar ela. E, inclusive, ela revelou a origem da Menon. Porque a mãe da Menon era bruxa bico-negro. Só que o pai dela era um príncipe das bruxas crochã. Que, inclusive, é o clã... Não é clã de bruxas, né? Ela é, tipo, uma outra espécie de bruxa. Só que não é espécie a palavra, eu não sei explicar, tá? Mas é, tipo, outro tipo de bruxa. Que, inclusive, a Menon era famosa por matar. Porque ela não sabia da origem dela. Então, basicamente, ela é a única herdeira do clã das crochãs, entendeu? E, inclusive, ela... Naquele livro, no... Sombra? Na linha das sombras? Ela matou a meia-irmã dela. Que, inclusive, também era uma das únicas herdeiras. E aí, só sobrou ela. Só que ela não sabia que era a meia-irmã dela. A meia-irmã dela. A avó sabia. Ai, aquela velha necessita morrer, gente. Olha, se ela não morreu desse jeito... Eu espero que eles coloquem a morte dela de uma forma muito melhor. Porque, assim... Ela merece... Uma morte lenta. E dolorosa. Porque ela é... Olha, ela é uma filha da... Horrível, essa velha. Horrível. Enfim. Mas eu gostei muito dessa cena. Achei muito legal. E agora eu sei que ela tava sendo caçada por uma... Um outro bicho lá, estranho. Que os Valgues mandaram pra ela. Só que o Abraxos levou ela no cangote. Ele tá levando ela pra um lugar seguro agora. Que foi bem na parte que eu parei. Agora vem a outra cena que eu tô apaixonada. Tipo assim... Foi uma das cenas mais incríveis. Que foi o momento em que a Selene chegou lá no escritório do Rolf, né? Que é o pirata lá, a babaca e tal. E ele não sabe que a Selene é a Aileen. Então ela chegou lá como Selene, inclusive os machos esféricos lá, que já tinham chegado, né? Eles viram ela como Selene pela primeira vez até o Ron. E aí a Alessandra entrou como Aileen. Tipo metamorfoseada, assim. Cara, muito sensacional essa cena. E aí o Rolf, tipo, ai, você não pode falar... Amor, ela é a rainha de terraça, hein, bebê? Você que pariu, que livro bom. Meu Deus do céu, Sarah de Messi. Essa é a primeira série da Sarah J. Maas. Difícil de falar, né? Essa é a primeira série da Sarah J. Maas. Enfim. E eu tô achando ela muito mais bem construída do que as outras. Vocês acreditam? Que loucura. Tipo, a Kotari e a Crescente City vieram depois. E eu tô achando o Trono de Vidro, que veio primeiro, bem melhor construída do que as outras. Eu amo as outras também, mas é que essa daqui, ela tem uma conexão com todos os acontecimentos. Que é surreal. É tipo, é um emaranhado de acontecimentos que tudo faz sentido. Tipo, ela cita coisas de lâmina da assassina que fazem todo sentido, entendeu? Mano, assim... Tô adorando. Mas essa foi uma das minhas cenas preferidas também. Dei muita risada. Fiquei tipo, ah... Que demais! Que... Foda! Eu tô na parte agora em que eles vão tentar entender e tentar trazer o Rolf pro lado deles. Que mais? Eles tão tentando entender como que vai rolar essa guerra. Até porque a Maeve tá indo pra Eil... Eil... Eu não sei falar os nomes, gente. Ai, é muito difícil. A terra lá da... Da Nehemia. Ela vai entrar pelo sul. Ainda não sabem se a Maeve tá do lado dos Valg, ou do lado da Selene, ou do lado dela própria. E assim, eu tô chocada porque vai ser uma guerra e tanto. Vai ser uma guerra do caramba. Que... E... Isso me preocupa... Não me preocupa, né? Eu quero ver como é que a Sarah de Eil... Mas vai fazer as coisas. E eu quero muito ver como que a Selene vai voltar pra Terracin agora muito mais poderosa, né? Porque eu acho que essa construção da Selene, da Aileen, é muito boa de ver. Do jeito que... Como ela começa como uma menina imatura, assassina. E tem que sobreviver. E por isso que ela faz o que ela faz. Pra carregar todo o peso que ela tem, inclusive, de fazer isso em nome de uma terra que destroçou a família dela. E aí... Ela querer voltar como rainha, assumir os poderes. E ao mesmo tempo ninguém confiar nela porque ela também foi Selene. Só que aí eu fico com muita raiva porque as pessoas... É igual hoje em dia, tá? Eu vou ser muito sincera. A gente tem muito o que pensar antes de julgar as pessoas. Antes de falar qualquer coisa pras pessoas. Porque a gente nunca sabe qual foi a história por trás. E mesmo que a gente veja, tipo assim, pelos stories ou por... Enfim, publicações e coisa e tal. É muito difícil a gente julgar, tipo, sem saber a história inteira. Então... É por isso que eu falo. A Selene mostra muito isso, né? Tipo... A gente sabe o que aconteceu ela desde o começo. Mas, por exemplo, o Daryl não sabe. Que é o babaca lá da devastação. Ele não sabe. Só que ao invés de ele chegar e ela se sentar e explicar, pedir a explicação, ele já vai atacando a pessoa como se, tipo, ele soubesse basicamente tudo o que ela fez pra sobreviver. E tudo o que ela fez como se fosse errado. Eu amo muito, muito com essas coisas, gente. Ai, às vezes eu fico... Às vezes dá palpitação não lendo o livro. Mas, enfim, vou terminar. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu tô na metade do livro ainda. Eu tô na página 250. Na verdade, eu acertinho. Falta bastante pra terminar ainda. Mas eu acho que eu vou conseguir. Aí eu volto com mais updates pra vocês. Tá bom? Beijo. Bom, eu li muito, muito, muito desde a última vez que eu vim aqui. Mas ainda faltam umas 200 páginas pra eu terminar o livro. Cara, quanto mais eu leio, mais eu gosto dessa história. Eu acabei agora na página... Tô no capítulo 49. Página 443. E, cara, tem muita coisa que eu quero falar. Muita coisa. Ah, o Ron e a Aileen tiveram a primeira vez. E foi tudo. Ai, eu amo. A senhora James, ela escreve, assim... Fantasia com um romance tão intenso. Sabe? Que faz a gente querer largar a vida e pular dentro do livro. É basicamente isso. Muitas coisas aconteceram, na verdade. E eu acho que... Uma das coisas que eu mais fiquei empolgada, assim... É desse encontro da Menon com todos eles lá no barco, indo pra Aeuli. Eu não sei como é que fala, tá, gente? Ei, ei... Ei, Will. Sei lá. Boterra da Nehemia, entendeu? Eu acho que foi uma das partes que eu mais gostei. Porque eu queria muito que isso acontecesse, sabe? Tipo, eu queria ver como que ia ser o encontro deles. Como que a Menon ia ajudar eles, inclusive, em toda essa guerra. Eu sei que eu tô assistindo o começo dessa amizade, parceria, aliança. E eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Só que, assim... Eu tô um pouco nervosa, porque eu realmente acho que alguém vai morrer nessa guerra. E, assim... Pende muito pro Aedion. Aedion, sei lá como vocês falam. Eu falo Aedion, não sei porquê. Mas, enfim. E, assim, eu acho que ele é muito pouco falado nessa série. Porque eu sou apaixonada por ele, gente. Eu adoro ele, eu acho ele carrancudo e tudo mais. Só que, sei lá, eu tenho um carinho por ele que eu não sei... Sabe, eu não sei identificar de onde que vem. E eu sei que as pessoas também têm, mas é que eu vejo muito pouco as pessoas falando sobre ele. Sabe, falam mais sobre o Dorian, sobre o Rowan. Então, eu acredito que ele vai morrer. Mas se ele morrer, gente... Ai, juro. Eu não vou suportar. Porque aquela cena dele... Ai, puta que pariu. Vou chorar já. Aquela cena do Aedion, quando a Lisandra tava de dragão do mar, dragão marinho. Inclusive, foi incrível essa cena. Eu amei demais essa cena. A Aelin tá mostrando como ela tá ainda mais poderosa e estrategista. Mas, enfim. Perrengues e tals. E aí, o Aedion falando pra ela que ele vai se casar com ela, independente de quanto tempo passar, de quanto tempo for. Ele sente alguma coisa por ela. Só que, tipo, ele sabe o quanto ela tá quebrada. O quanto ela teve que se expor todos esses anos. Com o trabalho que ela foi forçada a realizar. Então, assim... Ai, puta que pariu. Eu não quero que ele morra. Mas eu tô pressentindo que ele vai morrer. Só em Reino de Cinzas, né? Que Reino de Cin... Venha comigo. Reino de Cinzas não é um bom nome pro livro. Porque já dá uma previsão do que vai acontecer com o Reino. Entendeu? Cinzas. Ou seja, todo mundo vai virar cinza nesse Reino. Ai, olha. Eu nem sei mais o que falar. Enfim. Eu fiquei muito chocada com aquela partinha em que eles estavam no barco. E aí, eles desceram pra falar com a Menon. Pra libertar a Menon. E o... Eu esqueci o nome dele. Fêngris. Fêngris. Ele não era ele. A caçadora lá de Erowan se transformou nele. E, tipo, enganou todo mundo ali. Só a Menon que descobriu. E aí, começou uma matança toda. E aí, tinham Yooks e tudo mais. E olha, gente. Olha o negócio pra vocês. Eu quero ver quando que vai começar. Igual o livro da... É que eu não posso falar spoilers. Mas o Ruina e Ascensão. Que é o terceiro livro de Sombriossos. Ele é só ruína. Momento algum nós temos Ascensão. Então, assim... Eu queria entender qual que foi o momento da Ascensão aqui no Tronelho. No indivíduo. Porque até agora é só a ladeira baixa. Só a Ruina. Só a coisa ali, ó. Você fala... Ih, meu Deus. Mas onde que vamos? Quando a gente pensa que tá vindo Ascensão, vem Ruina. Aí, quando vem Ascensão, vem Ruina logo depois. Então, a gente... Tô meio confusa aqui na exposição da história. Mas tô muito ansiosa pra ver o resto. Ah, lembrei. Da chave de weird. No pescoço da menina. Da Aileen. Menina, aquele poder me assustou um pouco. Porque daí eu fiquei assim... Eu ainda tô um pouco confusa no poder. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu sei que a Aileen... Ela tá bem mais poderosa. Bem mais responsável. Bem mais madura. Ainda assim, tem esse... Foge um pouco o poder da mão dela. Então, isso me preocupa um pouco. Para a guerra. Agora, se o Ron morrer na guerra... Acabou pra mim. Aí, eu falo assim, viu? Larguei em mão do C, a série de Aimex. Não vou nem continuar vendo os outros. Ainda bem que acabou essa série aqui. Porque se continuar, só tava ferrada. Ai, não. Não. Nossa. Enfim, tem outra coisa que eu queria falar também. Que é sobre o Lorcan e a Elid. Cara, eu não sei se vocês sentem isso. Mas eu tava percebendo que a gente tem muito poucos poves da Aileen aqui nesse livro. Tipo, é muito mais sobre a perspectiva do Rowan ou do Aedion. Ou do Dorian. Da Menon. Da Elid ou do Lorcan. Tem da Aileen. Só que tem muito... Eu acho que tem muito menos. Eu não parei pra contar. Mas eu achei que tem muito menos. Tanto que a gente vê alguns relances de algumas coisas que ela tá pensando. Ai, tem outra coisa que acabou de acontecer. Que eu tô um pouco nervosa. Mas calma, eu vou contar isso primeiro. E aí, eu tô conseguindo ver muito, muito, muito a crescente da personagem da Elid. Eu já falei isso antes. Mas é que agora apareceu um momento muito forte. Em que o Lorcan conta pra ela, né? Ele fica possesso. Porque ele descobre que a Aileen trocou a chave de Weird. Ele não tapa a chave de Weird, obviamente. E que a Elid provavelmente tá carregando alguma coisa parecida. Que se conecta ali com os Valg. Com as chaves de Weird e tudo mais. E ele jogou tudo na cara dela. Tipo, a Aileen, na verdade, é a Selena também. É a mesma pessoa. Ela é uma assassina, não sei o que. Falou poucas boas da rainha, né? E tal. E a Elid, meu... Aquele... Nesse momento... Eu já tava gostando dela o livro inteiro. Só que nesse momento, eu falei assim... Putz, essa personagem aqui tem potencial. Eu espero que ela não morra. Eu espero que ela seja, tipo assim... A mão da rainha, alguma coisa. Porque ela realmente tem muita personalidade. E ela, tipo... Ouviu tudo aquilo que o Lorcan falou. E falou assim... Eu... Tudo bem, você pode me falar tudo isso. Mas eu prefiro tirar minhas próprias conclusões. Encontrando a Aileen pessoalmente. E vendo como que ela tá governando. O que ela quer pra vida dela. E se aqueles anos que ela foi, tipo... Assassina, realmente... Ela é a mesma pessoa de antes, sabe? Nossa, eu achei isso incrível. Foi, tipo... De muita personalidade mesmo dessa personagem. E a outra coisa que aconteceu é que... Do nada, a menina, a Aileen... Mas aí eu fiquei pensando... Será que deu tempo da menina engravidar? Porque eu já tava assim... Gente... Porque ela saiu vomitando lá e não tinha explicação. Ai, não sei. Tô nervosa. Ela não tinha explicação pra ela vomitar, entendeu? Só que ela olhou pra cara do Fence. E eu acho, tipo... Parecia que tinha a ver com... Uma previsão da perna... Babas, pernas amarelas. Que ela matou lá no outro livro e tudo mais. Que ela tinha falado alguma coisa pra ela. Até preciso voltar nesse livro aí pra dar uma olhada, né? Que eu esqueci agora o que a mulher falou. Mas enfim... Parecia que ela entendeu o que ela falou só agora. E aí que ela passou mal e tudo mais. Só que... Ao mesmo tempo, não parecia que era isso. Porque ela falou assim... Ai, eu só tô passando mal. Eu tô me sentindo mal. Menina... Será que a Aileen tá grávida no meio do... E a guerra? Tem guerra, gente? Essa criança no meio da guerra? Pelo amor de Deus. Pelo menos a Faye, ele teve consciência de ter a criança depois da guerra. Se bem que isso a gente não manda, né? Mas enfim... Tô um pouco ressabiada aqui. Porque eu não peguei esse spoiler. Então não sei se a Aileen tem filho com o Rowan ou não. Menina, pode acontecer tanta coisa, né? Aquela... Pode acontecer tanta coisa, nem sei. Olha, eu não sei. Eu só sei que se for isso... Como é que você vai fazer com essa criança no meio da guerra, gente? É que tem... É que geralmente o Férico tem um ciclo diferente, né? Tô nervosa. Gente, eu volto pra mais updates. Vou ler mais hoje e amanhã. E aí já acaba o vlog. Vamos pro próximo e pro próximo e pro próximo. Enfim, espero que vocês estejam gostando. Não esquece que se você quiser comprar todos os livros de Trono de Vidro, eles estão aqui embaixo, tá bom? O link tá na descrição pra vocês. É o link da Amazon. O meu link da Amazon. É só clicar e vai direto pro livro. Aí você compra e ajuda o canal da Mari Ramos, tá bom? Você não paga mais nem nada no valor. É só pra me dar uma comissão mesmo. Isso me ajuda muito. Portanto, compartilhem meu link também. Isso seria maravilhoso. Enfim, é isso. Bora pro próximo. Vamos continuar lendo. Gente, eu tô chorando muito. Eu tô na partinha que a Elidia encontra a Aileen. E agora ela viu a Menon. Mano, essa frase da Aileen. Eu estou viva hoje por causa de sua mãe. A Elidia apenas sussurrou, eu sei. Ela me disse pra dizer a você. Uma inspiração trêmula, mas a Aileen não deixou de olhar para a jovem, mesmo enquanto lágrimas continuavam a escorrer pela sujeira em suas bochechas. Sua mãe me disse para dizer a você que ela ama muito. Essas foram suas últimas palavras pra mim. Diga a Elidia que eu amo muito. Meu Deus, eu esperei muito pra esse momento. Foi quando ela viu a Menon. Quando a bruxa viu a Elidia com a Aileen, ambas ajoelhadas na gama, ela articulou uma palavra. Esperança. Esse definitivamente é a melhor parte desse livro pra mim. Eu não ia gravar nada ainda, porque eu tô lendo o livro, mas... Juro. Não tem nem como eu grifar uma página inteira. Puta que pariu. Meu Deus, muito bom. Muito bom. Capítulo. Esse capítulo é gigante. Chorei quase que o Lorcan morre, né? Capítulo 57. Meu Deus. Vou voltar a ler, depois eu volto com a ouvidez. Gente, eu quero entender o quanto mais esse livro vai me destruir, mano. Puta que pariu. Eu nem ia gravar nada agora, vocês sabem disso. Mas, mano, olha isso. É Zambala. Eu estou aqui por causa de que Calten Rompierre, ela disse pra Deryce a você, a Selena Sardotin, quer dizer, ela não sabia que elas, que vocês eram a mesma pessoa, disse que era uma retribuição por um manto quente oferecido em um calabouço frio. Acho que ela guardou isso como uma embrete de bondade. Eles a destruíram e a feriram. E ela morreu sozinha em Morat. Morreu sozinha para que eles não pudessem machucar ela, né? E ela disse pra você lembrar de sua promessa de punir todos eles. E disse que você pode abrir qualquer porta se tiver a chave. Meu Deus, o Smec é o de um jeito. E aí o Lorcan falou, ele me perguntou pra ele por que ele não pegou a chave. Por que ele não tomou a chave dele, já que ele queria chaves pra levar pra Maeve. Ele falou, não era minha, para que a tomasse. Mano, do céu. Esse é o melhor capítulo que eu já vi na minha vida. Gente, não sei como é que a Sarah James escreveu isso quando ela... Tipo, é a primeira série dela. Tô chocada. Muito bom, volto depois, né? Porque eu já tô voltando muitas vezes aqui. Enfim, beijos. Muitas coisas aconteceram, né? Eu tô na página 500 e pouco já. Falto acho que umas 100 páginas pra terminar. Mas antes de terminar, eu queria vir aqui falar sobre algumas coisas. Porque 100 páginas acontece muita coisa, né gente? E como vocês viram, eu já surtei muito, já chorei com esse final. Final não, com essa pré-final, né? Quando a Elidia encontra a Aileen, o Aedion, a Menon e tudo mais. Então assim, chorei pacas nessa parte. Só que teve outras coisas também que eu gostei muito. Por exemplo, a conversa do Aedion com a Lisandra. Que eles falaram que eles podiam tentar aos poucos e tudo mais fazer acontecer. E isso me dá um piripaque. Porque eu tô achando que um deles vai morrer. Eu gostei muito da cena em que a Aileen destrói o exército de 500 e o Kim. Começa a demonstrar um pouco mais da magia dela. E como ela realmente é muito poderosa. Mesmo que ela tenha esgotado o poder, de certa forma. Mostra como ela tá crescendo. E como isso vai ser muito útil na guerra. E dá uma pontada de esperança de que a gente vai conseguir ganhar essa guerra, sabe? Até porque não é só ela ali, né? Tem o Ron, o Dorian. Os outros féricos que, de certa forma, eu acho que eles vão pro lado da Aileen em algum momento. Vai acontecer alguma coisa. Mas enfim, tem a Lisandra também. O Aedion. Enfim, eu tô bem esperançosa nisso. A gente viu a Ansel voltando, né? Ela apareceu lá em Lâmina da Assassina. E eu não esperava ver ela agora. Mas foi muito bom porque, tipo, ajuda, né? É outra centelha de esperança. Porque basicamente a gente... O livro inteiro a gente fica sem esperança de que vai ter algum exército. De que vai ter alguma ajuda e tudo mais. Então é realmente muito satisfatório. Só que ao mesmo tempo eu fico meio, tipo... Como é que vai acabar tudo isso? Tô com medo de alguém morrer. Tô com medo de alguma coisa acontecer. Porque ela pediu um negócio pro Ron há um tempinho atrás. Eu não sei o que que é ainda. Eu tô, assim, um pouco ressabiada, sabe? Com a situação. Tô um pouco nervosa. Até porque me falaram que você chora bastante nesse final. E eu não sei se eu tô querendo chorar. Eu já chorei tanto essa semana, gente. Não sei se eu tô nessa vibe, sabe? Mas enfim, eu tô esperançosa. Tô preocupada, na verdade. Tô preocupada com esse final aqui. Ai, meu povo. Não tá sendo fácil, tá? Tô sincera com vocês. Não está sendo fácil. Mas eu quero muito ver como é que vai terminar isso. Reino de Tempestados também. Sarah James vai me matar alguém. Eu vou chorar o tempo inteiro. Mas tá acabando a série, gente. Olha, eu tô muito triste. Porque as séries da Sarah James é algo, tipo, muito icônico, né? Se vocês já leram todas as séries, vocês vão entender. Quando eu li a Cotar, eu fiquei extremamente, assim, imersa naquele mundo. E quando eu terminei, eu só queria mais. Eu queria mais livro, eu queria mais história. Eu queria estar lá, sabe? Eu queria viver junto com aqueles personagens. Só que assim, a Cotar tem uma vibe muito mais leve do que Trono de Vidro, eu sinto. Trono de Vidro é uma coisa que eu ia falar até esquecer. É muito complexo, gente. Tudo se encaixa de uma forma extraordinária. Opa, minha Alexa falou. Alexa. Chiu. Que elas... Tudo se conecta nessa série de uma forma complexa. Muito satisfatória, sabe? E é muito diferente de a Cotar, porque aqui parece que é um universo muito maior. Parece que tem coisa que a gente não tá vendo. Parece que tem gente que a gente nem conhece. Que não faz... Eu não sei se dá pra entender. Parece que a Cotar é uma coisa muito menor do que Trono de Vidro. A forma como a Sarah James coloca as coisas pra se encaixarem num ponto ápice. Cara, é surreal de bom. É um negócio assim, tipo... Quando você entende, você fala... Puta, bom demais. Muito bom, muito bom. Satisfatório mesmo. Enfim, eu sinto que eu vou sentir falta da série. E... Mas eu sinto que vai ser diferente de a Cotar. Eu sinto que aqui eu vou chorar muito mais pelo final dos personagens. E aquele lá, eu já queria viver naquele mundo, sabe? Mesmo com as guerras, mesmo com tudo. E aqui parece que as guerras são muito mais reais, sabe? Realistas. Tipo, eu sinto esse livro mais próximo de Game of Thrones do que de a Cotar. Nesse sentido de guerras, de ambientalização e tudo mais. Nossa, eu juro. E teve uma coisa que eu fiquei muito sentida, assim. Que foi quando o Fenris falou pro Rowan. Tipo, se a Maeve me der a ordem de matar a Aileen, me mata primeiro. Porque eu não vou querer fazer isso. Aliás, eu já sou muito grato de ela ter me dado tempo pra poder vivenciar isso com vocês. Pra poder entender e fazer parte desse grupo. Porque eles estão entendendo também que aquele grupo é tudo que eles queriam. Que é tipo, eles lutam juntos. Eles são basicamente uma família. Eles brigam. Sim. Eles têm pontos de vista diferentes. Sim. Mas tipo, é basicamente uma família ali. Eles estão todos juntos lutando por um mundo melhor. Pra reconstruir o mundo. Pra colocar o mundo como eles sempre imaginavam, né? Que é um mundo tipo de paz, basicamente. Tipo, um mundo novo mesmo. E aquilo me tocou muito profundamente, assim. Porque eu fiquei... Basicamente é o círculo íntimo também, sabe? Que também que é um mundo novo. Um mundo de paz pras pessoas. Um mundo em que elas não têm que viver com medo. Então, foi muito... Foi um choque muito grande ali. Porque talvez o Fenris também não possa ficar com eles. Por conta da Maeve. Se essa vaca não morrer. Que deselegante. O Gabriel também, que agora conheceu o filho. Embora eles não tenham, né? Tanto contato. Tipo, sejam bem distantes, assim. Eu sei... A gente sabe que ele gosta do Adrian. E que ele quer ficar com ele. Que ele quer ser o pai. Que ele nunca foi. Até porque ele acha que ele nem sabia. Também se ele tinha o filho. Ou se o filho tinha morrido. Enfim. Mas é muito... Sabe? Fica assim no coração. E... Enfim, eu quero ver esse final como é que vai ser. Tô com medo, sim. Tô preocupada, sim. Depois eu vou pra Torre do Alvorecer. Tá? Já explicando pra vocês. Mas antes eu vou ler. Ah, é. Eu preciso ler Daisy Jones and the Six. Porque vai lançar a série agora em março. E eu quero fazer um livro versus séries pra vocês. Eu não li Daisy Jones and the Six ainda. Então... Se vocês quiserem vlog de leitura. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque... Eu sei que muita gente já leu. E quem sabe pode ser legal pra vocês. E é isso, gente. Vou terminar o livro. E eu volto com mais updates. Gente. Tô exausta. Eu li muito agora. E... Sabe o que que acontece? Conforme a gente vai lendo, esse finalzinho, as últimas cem páginas, geralmente, quando é um livro muito grande, né? Elas... São, assim, muito mais densas de informação. E algumas páginas que são, tipo, fala, 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 fala. É, tipo, tudo descrição, tudo explicação das coisas. Então, tipo, é muita palavra, é muita letra. Assim, é muito mais cansativo esse final. Eu tô com dor de cabeça, inclusive. Tô mó cansadona por conta disso. Mas, enfim. Eu queria vir aqui falar, porque faltam, talvez, umas 50 páginas pra acabar o livro. E acabei de descobrir algumas coisas. Elas entraram dentro do espelho, né? Pra quem já conhece a história. A gente acabou de descobrir que a Aileen vai ter que morrer pra... Ela vai ter que esgotar todo o poder de magia dela pra poder fazer um fecho e fechar todo o inferno, basicamente. Com o Erawan e as três chaves de Weird. Vai ter que selar tudo isso. Selar esse portal com todos esses seres dentro desse lugar. Justamente porque a Helena, por ser muito apressada, não fez isso há anos atrás. E ela condenou a linhagem da Aileen. Condenou a Aileen, na verdade, né? A fazer isso. E a morrer por conta disso. O que deixa a gente muito transtornado. É muito bizarro. Mas, assim. Eu tô tentando entender. Tipo, assim. Eu, na real, vou ser muito sincera com vocês, tá? Deixa eu arrumar aqui, porque eu acho que tá torto. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu gosto muito desse plot. Tá? Eu gosto muito desse plot. E eu também confesso pra vocês que eu quero muito que ela, de alguma forma... Eu acredito que ela, de alguma forma, vai fazer um acordo com os deuses. Vai, talvez, dar o poder dela pra eles. Em troca de governar. Ou, talvez... Enfim. Vai dar alguma coisa pros deuses em troca de viver. De conseguir sobreviver. Ou, quem sabe, o Ron faça isso. Enfim. Eu sei que não vai acabar, tipo, 100% bem. Que alguém desse grupo vai morrer. Mas, eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. Eu gosto bastante desse plot. Acho bem plausível. Eu gosto muito, também, como, na realidade, o Erawan é o cara do mal nesse daqui. Nesse livro. Mas, quem acaba sendo a grande vilã agora, nesse final, é a Maeve, né? Porque, basicamente, ela tem que destruir a Maeve pra depois destruir o Erawan. Ou vice-versa, né? Ela teria que fazer isso em algum momento. Então, eu acho que, talvez, esse chegou o momento de destruir a Maeve. Mas, também, não sei até que ponto vai ser isso. Eu tô no capítulo 71. Vou começar o capítulo 71 agora. E, quando eu terminar, eu volto pra falar pra vocês. Mas, assim, de longe, Trono de Vidro se tornou a minha série preferida dessa série de Inverse. Tipo, em complexidade, sabe? Em boa estrutura de narrativa. Melhor que a Cotar, inclusive. Tudo muito bem estruturado. Tudo se encaixando. Tudo fazendo sentido. Nossa. Isso aqui dá até arrepia, gente. Isso é louco. Enfim, vou terminar e volto aqui pra contar o que eu achei, tá? Beijo. Oi, gente. Seguinte. Tô acabada. Tô com dor de cabeça, inclusive. Nossa, tô muito cansada. Mas, terminei o livro agora. Nessa última parte, eu não consegui, tipo, grifar nada. E era que eu grifei bastante coisa durante o livro. Mas, eu não consegui grifar nada. Porque eu fui lendo, assim, freneticamente. Não só porque eu precisava terminar o livro. Mas, também, porque foi, assim... Sarah James, não economiza, gente. Foi tiro atrás de tiro no rolê. Tanto que eu tava... Eu nem consegui chorar com esse final. Porque, tipo, pra mim foi muito mais revelação e nervoso. Do que, tipo, um momento muito emocionante, sabe? Mas, assim, como eu falei pra vocês, a gente descobriu que a Aileen vai ter que morrer no final. Só que eu já percebi que, tipo... É alguém com o sangue de mala que vai ter que morrer no final. A Aileen é a mais preparada pra isso. Mas, isso não tira a possibilidade de que o Dorian também se sacrifique pra poder fazer o fecho, entendeu? Então, eu tô tentando entender se a Sarah James vai matar a Aileen ou o Dorian. E, também, já surgiu a possibilidade na minha cabeça de que, tipo, a Lisandra como Aileen... Mas é que ela não tem a linhagem, né? Então, talvez não. Mas, enfim. Ou que ela, tipo, tente negociar com os deuses ali. Eu acho que vai ter alguma coisa... Alguma negociação, talvez. Mas, o que acontece? Eu tenho um ódio dessa Maeve. E eu só espero que ela morra no próximo livro. Mas eu tô com uma sensação de que, tipo, tem muita coisa pra acontecer no próximo livro. E só falta um livro pra história inteira acabar, entendeu? E isso tá me desesperando um pouco. Claro, o livro tem mais de 600 páginas. O Reino de Cinzas. Tem. Pode ser que se resolvam as coisas? Sim. Eu acredito que sim. Mas é que na minha cabeça não entra muito como as coisas vão se resolver, sabe? Tudo que eu gostava do Lorcan, eu não gosto mais. Mas tô feliz que ele e o Gabriel, eles tão... Não tem mais o juramento de sangue com a Maeve. Gente, mas aconteceu tanta coisa que eu tô, assim, enlouquecida. O Fênix, que eu mais queria que tirasse, não tirou. Porque, né, ela já falou. Mas, enfim. Eu acho que ela vai morrer. Eu acho que eles vão matar ela, de alguma forma. Odeio aquela véia, mano. Puta que pariu, viu? Agora descobrimos que o Ron é parceiro da Aileen mesmo. E eu tô muito feliz, porque eu sempre quis que eles fossem. Mas, assim, pra ser muito sincera, entendi um pouco a explicação, mas não gostei muito que, tipo, a Maeve meio que trouxe o cheiro da Aileen para a Lyria, né, que é a ex-companheira do Ron, pra ele sentir que ela era parceira dele. E daí ela poder quebrar essa coisa no Ron. Tipo, eu não gostei muito dessa explicação, porque achei ela meio viajada. Tipo, pra um acontecimento assim. Eu achei que, tipo, poderia ter uma explicação talvez mais plausível, não sei. Enfim, foi plausível, mas ao mesmo tempo queria outra explicação, sabe? Mais concreta, talvez. Gostei ainda mais do final, porque ele termina com todo mundo meio que se organizando pra levantar terra, assim. Tipo, todo mundo tomando o seu lugar nessa guerra. Todo mundo entendendo o que eles precisam fazer. Porque antes era a Aileen que fazia tudo. Então, de certa forma, tipo assim, óbvio, ninguém queria que ela fosse com a Maeve. Mas foi necessário que ela fosse pra que, pensando no destino, foi necessário que ela fosse pra que todo mundo se separasse e tomasse as rédeas dos seus afazeres pra que Terrassem se erguesse. Então, eu tô muito ansiosa pra ler o próximo livro. Eu sei que eu ainda tenho que ler Torre do Alvorecer. Vocês vão falar pra mim, ai, Mariana, mas você não precisa ler Torre do Alvorecer. Porque você não fala do K.O., eu não sei. Mas, tipo assim, eu, como criadora de conteúdo... Eu não sei porque eu sempre falo isso, eu acho engraçado. Mas, enfim, eu sou criadora de conteúdo, né? Eu sou. Enfim, como criadora de conteúdo de livros na internet, eu sei que eu tenho que ler Torre do Alvorecer pra dar a minha opinião e pra até falar pras pessoas, tipo, ah, leia esse daqui depois daquele, criar uma ordem que seja mais favorável pras pessoas lerem e tudo mais. Mas eu tô com muita preguiça de ler, vou ser muito sincera, porque eu sei que não vai ter alien, que não vai ter nada no rolê aqui. Então, assim, tô meio com preguiça. E esse daqui foi o melhor livro que eu li até agora. Com certeza, Reino de Tempistades vai ser muito... Reino de Cinzas vai ser muito bom também. Vai ser que eu vou enlouquecer naquele livro. Vai ser guerra atrás de guerra. Eu já não consigo acompanhar muitas coisas de ação, porque eu fico assim, meu Deus. Deus, gente, quem enfiou a espada em quem? Nesse final aqui, inclusive, desse livro, eu já tava assim, Lorcan, Edwin, Ron, Gabriel, Fenris, tipo, eu já tava... os nomes pra mim já tava dando piripaque na minha cabeça. Eu já tava assim, gente, quem é esse que tá falando? Mas não foi o outro que falou? Daí eu voltava, tipo, ai, não tinha lido errado. Ou, tipo, tinha visualizado errado a pessoa. E aí já entrou o Galan, já entrou os outros exércitos. Tipo, as outras pessoas já tava assim, meu Deus, amado. Errou. Essa mulher, pra inventar nome, essa mulher aqui, ó. Supimpa. Mas, enfim, eu gostei muito desse final também, das coisas dos exércitos aparecendo, né. Apareceram tarde demais, tô nem lembrando, não sei se é, mas... Apareceram ali pra poder cada um seguir o seu rumo. Queria que a Maeve já morresse nesse daqui, porque era meio caminho andado, né. Mas eu espero, encarecidamente, que ela morra em Reino de Cinzas. Eu sempre confundo em pé de tempestades com Reino de Cinzas, mas, enfim. Espero muito que ela morra em Reino de Cinzas, porque ela merece. E morra, assim, pelas mãos da Aileen, com todo o poder que ela tem. Tipo, muito dolorosamente e devagar, assim. Ela merece. Enfim, eu gostei muito do livro, muito mesmo. Esse daqui vale muito, 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 muito a pena. E como eu tenho falado pra vocês, eu sinto que Trono de Vidro é uma das séries bem mais construídas complexamente, assim, da Sarah J.M.S. Eu acho que é uma das séries que você mais vai pegando cada pontinha pra depois chegar, por exemplo, nesse livro e tudo explodir na sua mente, sabe. Então, assim, eu já imagino como Reino de Cinzas vai ser. Quando terminar os livros, eu venho aqui pra fazer um vídeo completão, falando pra vocês qual que é a melhor ordem, o que que eu achei, contando um pouco sobre a série, sem spoilers, tá bom? Porque eu sei que muita gente não leu ainda. Então, esperem por esse vídeo pra poder mandar pros amigos que ainda não leram Trono de Vidro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você gostou desse, pode ser que você goste dos meus outros vlogs de leitura de Trono de Vidro, que estão aqui em cima. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui embaixo, tá? E, claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar na minha fotinho e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.